E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tava com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é pra queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou que tá com a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu. Demorou só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra cavar com esse under fake, manda trazer a cadeira. Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perda pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suclésimo pra ver se a corda é pra vida. Então apeta a pés, viva pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda, quem não pode ar, sou eu. Não, 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 não. Hoje ele não, não foi ao contrário do que vendia. Falando de crime na periferia, coisa que só falava lá. Antigamente, faça que só sentar, você não via, mas durou pra sempre. Aí, sinceramente, você tá minha modinha. Cê tá lembrando... Eu mandei quatro, Milão, manda quatro. Certo, já faz dia linha. Olha aí, se não é, já continua. Aí, não leva não, mas não segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários alvos. E cê sabe que também são vários alvos. Porque nós temos o que vive, nós não escuta e fala o que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, vários cedo ou filhinho. Olha, sinceramente, muda cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso. Minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende. Mas canta o que nós vive, mesmo que rende. Não canta o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada. Mas cê vai voltar pra ela na sua cara pisada. Aí, sinceramente, mano, eu venho do rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu saio é cocaína. Mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego um mic diferente, eu não tô omisso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o mic, se é bom, sobe no ring. Mas então pensa comigo, tá ligado o vagabundo. Mas então pensa comigo, tá ligado o vagabundo. Nós vai mandando acima, que é mil pima por minuto. Nós vai narrando aquele submuto. Imagina o menor que vê alguém que deixa de verdade ganhar um mudo. Tá hora com o Dory, você é espelho pra toda quebrada. Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Coral de céu, crime ou paga de coisa? Coral de céu, crime ou paga de coisa? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desvivelador. Então agora respeita o moço, bate em ti alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescor. Coral de céu, crime ou paga de ping. Coral de céu, crime ou paga de cricket. No importe do beat, tá ligado que o jogo sempre é pescado. Ele não tem limite. Tudo prato, seu np-l Benio é um aliado. Mas não tem requite, sabe que é tão seguinte caralho. Eu vim na busca de só um colar e aqui eu venho ganhando a cabeça de Blink Venho da cabeça, você é muito prepotente Eu não vou levar sua cabeça, afinal você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio Nós dois foi em pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu E você pipocou na final Não, não, sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final Se eu dei o pau foi do seu parceiro Tá ligado, tá ligado? Não aplaude Como que eu não fui mi-vip único na noite que não perdeu um round? Eu acho engraçado o JP do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora, você tá ligado que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois o mesmo feito Não, 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 não Mas sabe por quê, mano, que aqui eu explando Eu não perdi um round A nossa diferença é que eu competi todos Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguido Dois final seguido você tenta Mentira, porque pra duas também foram noventa Hoje você se orienta Não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço e no meu dedo dois anel Aonde eu sou cria, todo mundo fala a vida Aonde eu sou cria, nós rima nessas batidas Aonde eu sou cria, o moleque fica todo orgulhoso Quando veio na aldeia, mano, batando você com a rima Aonde eu sou cria, mano, eu sou periferia E é por isso que rima, não foda-se Você sabe que toda vez que eu faço rima Representa o movimento Quer ganhar do barreto, mova-se Você sabe que eu tô parado no tabuleiro Você quer que cria mais, tem que ser criado Porque tem que ser peão pra ser o rei primeiro Você tem que se entender no dono Que agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo Aonde eu sou cria, onde você cria, você é criado E aqui na batalha você vai ser criado mudo Nunca mais, você é criado mudo Você tá ligado que aqui você é no meu fio Pra ser pioneiro você tem que ser rei Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa que é a parada, você tá ligado Que rima agora, mano, eu de mão pra cacete Então cê trabalha Porque quem com meu amigar é que vai tá comigo na mesa com o banquete O banquete, mano, cê tá ligado Espero que sua casa esteja até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banquete Mas também espero que o banquete esteja lá em casa Então, cê tá entendendo, mano Você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito Uou! Vai, porque você tem Na minha frente vai tomar um pau Fica calmo, Judas Cê vai tá no meu banquete O problema é que sua cabeça é o prato principal Uou! 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 Então por favor mano, você tá ligado que você sequela, ele é o demônio da aldeia morreu, então na sua cabeça vai ter uma auréola, aí mano, tá ligado, que agora você vai perder, Serginho achou que era um malandro, mas virou mais um bunda mole na terra SP, vem, você tá ligado meu mano, você não se sobressai, o dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário, o próprio céu cai, até porque mano, pode ir pra guiavando o caminho, aqui não é a turma da Mônica, aqui é a turma do cantinão, existe anjinho, não existe anjinho, mas existe um homem com muita fé, pode ter certeza MC que se o dia eu não cair, eu ainda vou permanecer de pé, isso vai faltar seu irmão, você tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra, antes é o demônio que tá fazendo o céu cair, eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra. Vá, 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 vá!